O mais engraçado, na primeira cirurgia e na segunda cirurgia, cirurgia na quinta, na primeira, fisioterapia segunda-feira, comecei. Três vezes por semana, não fazia mais porque não aguenta, precisa de uma recuperação. Segunda cirurgia que foi em fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2023, na quinta-feira também, segunda-feira eu já estava na reabilitação. E na segunda cirurgia foi o mais incrível que eu fiz a cirurgia na quinta, sexta-feira de manhã ele foi lá e me deu alta, fui para casa. Domingo estava na igreja já, normal. Só com as minhas migalinhas, as muletinhas canadenses, estava lá. E aí eu me dediquei à reabilitação. E aí todo mês ele me via, a gente fazia novos exames, radiografias, está melhorando, o osso está consolidando, consolidando. Quando foi em agosto ele falou assim, olha, para mim aqui está resolvido o problema. Agora é só esperar mais uns seis meses aí para eu te dar alta, consolidar de fato mesmo assim, mas para mim aqui, pelo que eu estou vendo aqui, o progresso já está bem. E nisso eu já progredi na reabilitação, já estava bem avançado assim. E quando foi agora, fevereiro de 2024, a gente teve a última consulta lá e aí alta definitiva. E aí já tem, já faço umas coisas lá no funcional, na habitação, estou bem. Então assim, além da técnica desconhecida por muitos no Brasil para tratar esse procedimento, foi uma técnica que realmente assim, eu falava quantos meses, eu já tinha fechado com o Mário. Eu tinha fechado com o Mário e ele me pediu para fazer um risco cirúrgico no cardiologista e uns outros exames. E aí eu fui, marquei esse e-mail na minha expressa e fui. Para a segunda cirurgia até, aí eu falava, chegava lá e eu comentava, os médicos perguntavam, para que é essa cirurgia? Eu falava, estou tratando uma osteomielite, infecção óssea e tal. Aí o médico, não, nossa senhora, vai colocar fixador externo. Eu falei, não, a gente está usando uma outra técnica, técnica mais que ler. Ele disse, técnica de quem? Então assim, teve uma vez, a primeira e a segunda cirurgia, que o médico foi tão assim, ficou tão... E eu já vendo a coisa funcionando, ou seja, já tinha funcionado a primeira parte da cirurgia e a segunda já estava para ser feita, faltavam as duas semanas. E o médico foi tão assim, ficou tão espantado quando eu falei dessa nova técnica e tal, que eu cheguei em casa e comentei com a minha esposa, falei, amor, a gente fez um negócio muito doido. Eu não sei se todo médico que eu vou, nunca ouviu falar desse negócio. Ou a gente é o paciente zero, o cobaia total, mas não era, né? Ou o Dr. Mario está muito avançado, ele sabe o negócio, o segredo lá do Harry Potter, que ninguém sabe assim, que está muito avançado. Por quê? Porque todo lugar que eu ia assim, ainda hoje, né? Quando eu falo assim, lá na reabilitação, quando aparece alguém, eu falo, esse aqui está se tratando de, se tratou aqui, se curou de infecção óssea. Aí a pessoa fala, e colocou Elisarov e tal, colocou fixador externo. Então assim, ainda é meio desconhecido. Então assim, esse é o testemunho para compartilhar com vocês, foi muito bom. E aí eu digo assim, eu só, eu estava procurando essa solução, já tinha desistido. E do outro lado, a internet permitiu que eu estava procurando alguém, ficava pesquisando o tempo todo, Google, YouTube. E a partir de um certo momento, o Mário e a equipe dele começou a procurar pacientes que tivessem esse problema e que talvez tivessem interesse de fazer esse método alternativo. E a gente se encontrou na internet e permitiu que a gente se conectasse naquele dia. Ou seja, quando ele se lançou para fazer esses vídeos, talvez se você estiver vendo esse vídeo, você vai ficar conhecendo o Mário pela primeira vez. E foi através de vídeos como esse, da internet, que eu conheci o Mário. E de lá para cá é interessante que umas duas, três pessoas me procuraram no Instagram, pediram o contato do Mário, e uma delas me falou que já estava há três anos sem andar com um problema, aí fez o tratamento com o Mário, a cirurgia com o Mário, e uns seis meses depois, nesse meio tempo, ela já me ligou, ela já me mandou mensagem dizendo que voltou a andar. Então, é muito legal isso. Então, espero que vocês se inspirem aí e não desistam, principalmente da reabilitação.